Fala pessoal, vejam, abacaxi. Para fazer o sinal nós temos duas opções, a primeira é com o braço estendido dessa maneira, abacaxi, e o segundo é usando a mão fechada imitando a fruta. Então, o primeiro é abacaxi, lembra muito a planta, e o segundo lembra muito a fruta, abacaxi. Você gosta do conteúdo deste canal? Não esquece então de deixar o seu curtir, seu comentário e compartilhar com seus amigos. Se quiser deixar um donativo, use a opção Valeu Mais, que está disponível agora no canal. Logo aqui embaixo você verá a opção e tem esses valores que você pode contribuir.